Bom, essa aqui é a entrada da loja. Tem muita coisa aqui. Pra quem gosta de jogo, esse lugar tem tudo. Esse aqui é o Famicombox. Agora, o Famicombox. Olha só o jogo que está passando. Meu Deus do céu. Não precisa nem falar. Esse é importante para você. ... ... ... ... Opa, essa música eu conheço, hein? Onde tá passando, e eu ver que não tem, é só a música aqui, mano. Esse é o Regine, olha aí, um monte do Regine, mais pra frente, né? Dorimo Kiatto, quando eles falam. Que jogo tá acontecendo aqui? Esse é o Regine. Ah! Uou! Detecente! Aqui é Famicóia, gente. Agora, acelera de Falantão, hein? Olha ali, ó. Olha ali, ó. Aqui é só a música. Fica difícil pra procurar aqui, se você tá querendo, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é só que, particularmente, o que eu mais gosto. É o Mega Drive. Mas eu adoro o Famicom também, é claro. E também adoro o Super Famicom. E todos os outros. Muita coisa. É difícil até de escolher. Olha aqui, ó. Uma obra-prima. Vamos ver, a gente tem pra lá. Muita coisa legal aqui. A decoração é bacana também. A decoração é bacana também. Segue a sua casa. Esse joguinho aqui, pra quem não conhece, é o Prey Jack Silver Gun. . Aí, ó. . . . . Agora, Super Famicom! . . Muita coisa bacana tem aqui. Não precisa nem comprar, sabe? Ele é bacana. Quebra. Não precisa ir para pôr. Para pôr. Pra pôr. E cartuchas de mel e gel, um monte de cartuchas, jogos e aqui na prateleira os absurdos, jogos ultra caros, não dá pra ver pelo reflexo, é o Darius Alfa, caríssimo, 98.000 ienes, decorações, eu prefiro esse daqui do que um jogo caro daquele, talvez se o que ele tá me comendo, o Ninja Gaiden, Final Fight Tough, e os outros vários grandes jogos, e uma bolsa do Pac-Man, e aqui os jogos caríssimos lá, não, até que nem tanto, mas alguns jogos bem caros lá, do Neo Geo, cartucho pra todo lado, olha aqui em cima, e o mesmo, que legalmente, que legalmente, não tem lugar para o que ele está, e o próximo Ahi, Cariê, caro, caro e lá, caro e caro. Olha aqui, caro e caro, caro e caro, caro e caro e caro, caro e caro e caro e caro, caro e caro e caro! Olha o Rokuman 4, Dourado, Olha o Nipi Muita coisa bacana, aqui é um clonezinha Miniatura, olha que coisa mais semelhante com o PSP Pois é Ótimo jogos, ótimo jogos Pena que são caras demais, é um absurdo Tá passando o vídeo agora Olha o Koku Samu Olha o Koku Samu Não está indo A gente tinha uma caixa de som da Cega ali Tem um pouco som de, olha isso aqui Controle Sempre aparece alguém para jogar Na cajura É isso gente Que é um pouquinho de primeira onda Na loja Super poder